Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a entrevista sobre o balanço da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180 da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Acompanhe. Ministra, a senhora mencionou que houve uma redução no número de atendimentos em relação ao mesmo período do ano passado. A que se atribui isso? Nós atribuímos isso, hipótese, a dois fatores. Primeiro, que o Ligue 180 tem menos resolutividade para resolver o problema imediato das mulheres, o Ligue 180, que ele é assim, do que o Disque 180. Quando eu digo que nós não queremos mais perder as mulheres, os serviços não querem, eu estou dizendo o seguinte, as mulheres têm, o serviço tem que melhorar, tem que se adaptar, tem que se qualificar. Por isso, nós estamos investindo 25 milhões para transformar o Ligue e o Disque até dezembro. O que é isso na prática? Na prática é o seguinte, hoje você informa para as mulheres aonde elas têm que buscar o atendimento. E no Disque não, você já faz o atendimento imediato e já liga, já tem um link, é um botão que se aperta, as atendentes apertam para transferir para o R$ 190, para transferir para o Ministério Público, para transferir para uma delegacia ou para o SAMU, para um pronto-socorro, para a ambulância do SAMU e buscar as mulheres. E qual vai ser o ganho disso, ministra? O ganho é que vai ter um... a mulher não vai... o serviço não vão perder as mulheres mais. Nós não perderemos as mulheres mais. O Disque é muito mais eficaz e ágil do que o Ligue. Ministra, qual foi o dado que mais chamou a atenção nesse levantamento? Foi a interiorização dos municípios, entre 2 mil a 10 mil habitantes. Esse foi o dado que me chamou e é um dado bastante importante e é um dado que chamou a atenção para o positivo que a denúncia está... o conhecimento do 180 está chegando lá nos grotões do país. E os grotões do país estão nos dizendo que lá também tem violência contra as mulheres. A previsão para que todos os estados recebam as unidades novas? É dezembro. Eu estou entregando por semana duas... em dois estados. Sobre o aumento das denúncias do tráfico de mulheres, que é do semestre... do primeiro semestre do ano passado até agora, houve um aumento de mil por cento. A senhora comenta o porquê desse aumento? Claro. O aumento é que até então ninguém denunciava. Ninguém se preocupava com isso e isso não era dito por ninguém, nem pelos governos municipais, estaduais, federais. E quando nós começamos a falar em tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, seja criança, adolescente ou mulher, nós já estávamos em parceria com o Ministério da Justiça e a Polícia Federal. Então, este aumento é em decorrência de três soluções bem ágeis que nós tivemos, duas internacionais, aliás, com o Ministério das Relações Exteriores também, duas internacionais no mesmo país, Espanha, Salamanca e Ibiza, e tinha mulher brasileira confinada e a mulher do casal que traficava era brasileira. E uma internacional, nacional, traficando do sul para o norte do país e nós, em parceria também com o Ministério da Justiça e Polícia Federal e a SDRH, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidente da República, conseguimos resgatar e devolver. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre a expansão do serviço, queria que a senhora comentasse mais. Está chegando nos municípios, está chegando no município do interior? É, está chegando no município do interior, nós estamos chegando na área rural, vocês perceberam isso, teve um aumento de 7% de denúncias oriundas do campo e da floresta, e isso é importante. Agora, este dado nos responsabiliza cada vez mais enquanto gestoras públicas. Quer dizer, eu sou obrigada, como a gestora maior de política para as mulheres no Brasil, de responder a essa demanda. Então, nós estamos respondendo com a entrega das unidades móveis, que são os ônibus especiais, especializados para andar na área rural, e com a transformação, insisto, do 180 em DISC, que está na fase final da licitação. E, em dezembro, eu terei o prazer de comunicar que o LIG, a Central de Atendimento de 180, é DISC 180. Ministro, não há necessidade também de se melhorar as medidas protetivas para as mulheres vítimas de violência? Porque muitas fazem as queixas, queixam uma, duas, três vezes, e, no final, a gente acaba vendo aquela notícia de que aquela mulher morreu, foi assassinada. Eu acho essa pergunta extraordinária, porque é o seguinte, enquanto nós não tivermos uma rapidez na expedição das medidas protetivas, continua a situação, talvez, um pouco diferente, mas no mesmo do mesmo. O que é isso, o mesmo do mesmo? A mulher vai na delegacia, diz que está com ameaça de morte iminente, faz a denúncia, a delegada pede ao juiz que expessa a medida protetiva, o juiz demora quase 30 dias para expedir, pede atestado psicológico e a mulher, então, quando a medida chega, a mulher já morreu. Então, o que nós temos feito? Isso aconteceu com a cabeleireira de Belo Horizonte e aconteceu com várias outras. O que nós temos feito? Temos feito uma parceria enorme com os tribunais da Justiça dos Estados para acelerar essas medidas protetivas com o Conselho Nacional de Justiça, que já expediu pelo site do CNJ mais de 350 mil medidas protetivas, que é muito pouco, embora pareça grande, mas é muito pouco. Então, a expedição, o instrumento legal da medida protetiva é fundamental. Então, os juízes todos, eu faço um apelo, se sensibilizem para expedir a medida protetiva imediatamente quando ela for solicitada pela delegada. A delegada é a autoridade maior para solicitar a medida protetiva. Ministra, uma outra questão. Com relação ao acompanhamento dessas denúncias, a senhora mencionou ali casos emblemáticos, o Rio de Janeiro, 90% dos municípios, Espírito Santo, Pará, e também esse aumento assombroso nas denúncias de tráfico de mulheres, desse universo todo que foi revelado aqui agora nesse levantamento. Quanto disso foi resolvido de fato? Quantas mulheres foram atendidas, salvas, enfim, protegidas? Olha, eu digo para vocês, em termos, assim, um número exato, eu não teria para lhe responder. Mas eu tenho duas situações muito emblemáticas, né? Primeiro, o caso daquele estupro coletivo na cidade de Queimadas, no interior da Paraíba. Nós acompanhamos diuturnamente e todos estão presos. Só falta um para ser condenado, julgado e condenado. E o caso da banda RIT na Bahia também, que foi um acompanhamento exemplar, tanto nós como da Secretaria do Estado lá da Bahia. No âmbito das outras denúncias, o que eu tenho a dizer para vocês é que nós acompanhamos a abertura dos processos. Então, por exemplo, hoje nós temos 36 mil, salvo engano, depois eu peço ao Ney que corrija esse dado, 38 mil prisões de agressores em flagrantes. Não, 26 mil em flagrantes e 38 mil prisões de agressores. Isso é muito importante no Brasil. Então, agora, eu como lhe falei, lhe respondi, eu espero até o final do ano ter dados mais precisos sobre o acompanhamento da situação das denúncias. No que toca a pedido de informação ou denúncia de cárcere, isso nós encaminhamos e a polícia vai imediatamente e rompe com esse cárcere, esse cárcere privado. E de denúncias nós também encaminhamos e temos a resposta bem pronta de que as denúncias têm sido acionadas e porque há uma articulação muito grande entre os estados, o município e nós. Ministra, uma pergunta. A senhora avalia que a Lei Maria da Penha tem que ser aperfeiçoada? Eu avalio que ela tem que ser implantada. É implementada em todos os grotões do país. Eu, a semana atrasada, eu fiquei na mídia que disse que a Lei Maria da Penha havia fracassado. Eu acho que é o contrário. A Lei Maria da Penha é um sucesso. Ela tem que ser aperfeiçoada na sua implantação e implementação. E é na implementação e implantação que nós vamos adequando para a melhoria dela. Eu acho que ela é, a Lei Maria da Penha veio para ficar e a Lei Maria da Penha é agregadora de outras estratégias de punições. Por exemplo, ela agregou a indenização regressiva. O agressor tem que devolver ao Estado, à União, ao INSS, mais precisamente, tudo que o INSS gasta com pensões ou com pensões, tudo, 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 todos os custos que ele gasta com as mulheres ou os seus dependentes ou as suas dependentes, caso ela vá a óbito. Obrigada. Nada, eu que agradeço a você. Você acompanhou a entrevista sobre o Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. Hoje, o serviço é acessado por 56% dos municípios brasileiros. Entre janeiro e junho de 2013, foram mais de 300 mil registros. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto